Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. 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 O plano da redenção me transportou para a luz Não sou refém da própria sorte Eu sou livre pra declarar Que o meu amor é Teu Que o meu amor é Teu Verdadeiramente indivisor Que o amor me capturou Que o meu amor é Teu Que o meu amor é Teu Meu amor é Teu Verdadeiramente indivisor Que o meu amor me capturou Livre A graça me fez livre O castigo que me traz a paz não desiste mais Teu amor quebrou Teu amor quebrou os grilhões O plano da redenção me transportou Vou currar a luz Não sou refém da própria sorte Eu sou livre pra declarar Que o meu amor é Teu Meu amor é Teu Meu amor é Teu Verdadeiramente indivisor Teu amor me capturou Teu amor me capturou Meu amor é Teu Meu amor é Teu Meu amor é Teu Meu amor é Teu Verdadeiramente indivisor Teu amor me capturou Você Meu amor é Teu Meu amor é Teu Verdadeiramente me sou, teu amor me capturou Verdadeiramente me sou, teu amor me capturou Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seres livres Verdadeiramente me sou, teu amor me capturou Estarei ao som de instrumentos. Felicidade! Eu sou Márcia Costa no Espaço Feminino de hoje É dia de refletirmos, de pensarmos a palavra do nosso Pai Que cura os nossos corações Que traz revelação à nossa vida Que tira a gente de rotas erradas, equivocadas E nos coloca numa direção que é a melhor direção para todos nós Porque ela é uma direção onde aponta para a vontade de Deus Refletir na palavra aponta sempre a sua visão para a vontade de Deus E temos aprendido que a vontade de Deus, ela é boa Ela é perfeita e ela é agradável É por isso que no Espaço Feminino, nesse dia, nessa quarta-feira Nós nos aplicamos, nós nos debruçamos Meditamos numa palavra que não é a minha É a palavra do nosso Pai Eu quero com você meditar sobre a inconstância A inconstância é algo que precisa ser identificado em nossas vidas Porque ela nos leva e nos conduz A um estado de desorganização interna De desordem E eu gostaria muito que você tivesse, sim, um tempo Para meditar sobre essa palavra E ela é uma direção de Deus para a gente No programa de hoje, eu quero abrir com você já Sobre o significado da inconstância Na tela a gente vê E eu busquei Para a gente esse significado no dicionário Onde a inconstância aí É apontada como ausência de perseverança A pessoa que é sem firmeza Que tende a mudar de ideia com facilidade Cujas atitudes, opiniões e ou pontos de vista Se alteram facilmente Também a inconstância aí é apontada como instabilidade Agora perceba só Um olhar sobre a inconstância Que talvez vá trazer muito entendimento para a gente A inconstância Ela aponta também Para aquele que não possui Nem demonstra lealdade Olha que sério Inconstância tem a ver com ausência de lealdade A inconstância tem a ver com deslealdade E infidelidade Eu acredito que esse ponto sobre ausência de lealdade Com a inconstância na nossa vida E a infidelidade Sendo também um desdobramento da inconstância Seja algo que faça uma grande diferença agora Para a gente se dar conta Se há inconstância no nosso coração Há também deslealdade Há também infidelidade E é muito importante que nós nos percebamos Eu gostaria que você fizesse essa autoavaliação Isso é de grande valia E um sinônimo de inconstância Também foi buscado para a gente pensar hoje Meditar hoje Está aí na tela É a inconstância Como sinônimo dela A diversidade A flutuação A variação A variedade A volubilidade Agora já o contrário O antônimo É a estabilidade A constância É muito interessante a gente perceber Que existe uma origem de atitudes inconstantes na nossa vida E essa origem dessas atitudes inconstantes Pode estar lá Nas informações familiares Que recebemos Interessante, né? Uma pessoa criada Numa família Onde a crítica Destrutiva Onde a crítica é muito forte dentro de casa Aquela criança Ela começa a receber aquelas informações E se moldar aquelas informações Porque há um certo condicionamento nosso Agora, se uma criança é criada num lar amoroso Num lar bondoso Num lar onde a constância Ela é muito clara Essa criança recebe essas informações E mais tarde, quando adulto Vai ter aquelas informações ali Agora, quando essa criança também é Ela é E faz parte de um lar Ela está num lar Onde a inconstância É muito Natural E muito grande Aquelas pessoas desleais Inconstantes Que não têm estabilidade Que mudam Com frequência de opinião Quando uma criança é Gerada ali Quando ela é formada ali Ela vai ser sempre Insegura Instável Vai aprender a ser Desleal Infiel Agora, Paulo Quando ele fala Para Timóteo Ele aponta Essa origem Da criação de Timóteo É tão interessante perceber Que você vê em Timóteo Uma estabilidade Mas fruto De uma casa De um lar Eu estou aqui Pontuando Essa A relevância Desse tópico Porque você Hoje pode Fazer Diferente Você hoje pode Mudar A forma como Cria seus filhos Se existe Inconstância No seu coração Se o seu coração É volúvel Se o seu coração É instável Se você está aí O tempo todo Tendendo a mudar A se inclinar E mudar O tempo todo De ideia Estava numa direção Estava numa opinião Daqui a pouquinho Desistiu de tudo Está em constante O tempo todo Criando filhos Com essa realidade Esses filhos Serão produto disso Agora Eu Hoje Peço que você Olhe esse texto De Paulo Escrevendo aí A Timóteo Numa segunda carta Paulo no capítulo Primeiro versículo 5 De Segunda Timóteo Essa é uma versão Da linguagem de hoje Tá Ele coloca Para Timóteo O seguinte Eu me lembro Me lembro sim Da sua fé sincera Ou seja Uma fé sem Sera Sem disfarce Uma fé constante A mesma fé Que havia na sua avó Na sua avó Lloyd E na sua mãe Eunice Elas tinham essa fé E tenho certeza Que é a mesma fé Que você tem Timóteo Você percebe Timóteo Aí Vindo Dessa semeadura Onde a avó A mãe A família Trouxe para ele Uma base Olha Timóteo Olha o que que é Constante Olha o que que é Ter uma fé Sincera Uma fé Constante É muito Oportuna Essa observação Outro texto Também A respeito De informações Familiares É aqui Provérbios O texto de Provérbios No capítulo 22 Traz para a gente No versículo 6 Diz para a gente Instruir a criança Segundo os objetivos Que você tem Para ela Se são objetivos De constância De estabilidade Segurança Perseverança Vão passar os anos E ela não vai se desviar Desses ensinamentos Guarde isso Guarde o valor De ensinar a criança De ensinar dentro do seu lar A preciosidade De ser constante De ser perseverante De ser fiel De ser leal Agora A inconstância É preciso que ela seja observada Como um algo Extremamente destrutivo Muito destrutivo Que tira os nossos olhos Do alvo Por que? Porque uma hora Você está olhando Para ali Na outra hora Você vê alguma coisa Te distraindo aqui Aí já muda o foco E vem para cá Não termina uma coisa Nem começa outra direito É o tempo todo Nesse Nesse desequilíbrio E tudo isso É destrutivo Você não consegue Terminar nada direito Não consegue estar Em um lugar E construir Relações Naquele lugar Não consegue Terminar Coisas importantes Que não podem ser Deixadas para trás Porque elas se tornam Fragmentos Na sua vida Agora Preste atenção No que O apóstolo Tiago Nos recomenda A respeito De uma inconstância Ser destrutiva Na nossa vida E aí ele aponta Para o contrário Ele diz o seguinte Que a perseverança Ela tem que ter Ação completa Na nossa vida Afim de que vocês Sejam maduros Olha só como é que A perseverança Ela gera No nosso coração Ela produz No nosso coração Maturidade Íntegros Nos chama atenção Para a inteireza A completude Sem que falte A vocês Coisa alguma Se algum de vocês Tem falta de sabedoria Para viver A constância A perseverança Peça a Deus Mas peça hoje Agora Nesse momento Porque ele dá a você Livremente E de boa vontade Ela vai ser concedida a você Peça porém Agora com fé Com fé Sem duvidar Sem colocar a inconstância No seu pedido Pois aquele que duvida Aquele que é inconstante Parece uma onda Já viu uma onda do mar? Ela é elevada E agitada Pelo vento A onda do mar Ela é assim Ela vai Aí depois ela volta E o mar Parece aquele mar Que fica submetido A marés Ele fica Naquela Naquela inconstância Do tempo E eu gostaria De te convidar A se perceber Porque a constância A perseverança Ela vai gerar em você A maturidade Quando você encontra No caminho Desafios Dificuldades Você pode escolher Parar Diante desses desafios E ser inconstante Você pode Desistir Com a inconstância Você pode olhar Para as dificuldades Para os desafios E dizer assim Eu vou dar volta Eu vou voltar Eu vou parar aqui Eu vou abandonar E aí você Não vai viver Uma ação completa Na sua vida Não vai viver Inteireza Na sua vida Se você hoje Desiste com facilidade Se você hoje Olha um desafio Olha alguma coisa Que vai Que vai gerar em você Uma maturidade Porque vai te desafiar Vai te fazer Sair do lugar comum Eu peço Que você faça Uma oração Pai me dá sabedoria Não deixa mais Eu abandonar As coisas Não deixa mais Eu recuar Que eu consiga Terminar Aquilo que comecei É muito apropriada Essa visão De Deus Para a gente hoje Olha Seguindo o raciocínio No apóstolo Tiago A gente vai agora Aos versículos Do mesmo capítulo Primeiro Nós vamos agora Aos versículos 7 e 8 Mas mudando de versão Nós vamos para a linguagem De hoje É o mesmo capítulo Que eu recomendo Que você leia O capítulo primeiro De Tiago todo Agora os versículos 7 e 8 Na versão Da linguagem De hoje Diz que quem é assim Constante Não pensa Que vai receber Alguma coisa Do Senhor Não Agora não é porque O Senhor Vai estar contra você É porque você mesmo Vai mudar de ideia O tempo todo E não vai completar Não vai deixar Deus Completar uma obra Na sua vida A questão aí Não tem a ver com o Senhor Ele te negando Alguma coisa Tem a ver com você Com cada um de nós Com a inconstância Pois Não teremos firmeza E nunca vamos saber O que fazer É muito interessante Que a gente coloca Culpa em Deus Ah Eu não consegui terminar isso Poxa Deus não me ajudou Deus esteve O tempo todo Presente Ele não quer Que você se torne Se torne infantil Ele não vai ficar ali Tirando as As dificuldades E tirando os desafios Que vão te amadurecer E não te destruir Vão amadurecer você Então não pensa Que você vai receber Alguma coisa do Senhor Se você desistir O tempo todo Ele não vai Completar a obra Na sua vida Agora não é porque Ele se nega a isso É porque A inconstância da gente Faz com que Nós Venhamos A privar Negar A grandeza De Deus E o sustento Dele Em todo o processo Que precisamos Ter Em sermos Constantes Olha O texto de provérbios Faz outro convite Para a gente Importantíssimo A respeito De não mudarmos Os nossos olhos Do alvo Porque a inconstância Ela é destrutiva O autor do livro De provérbios No capítulo 4 Versículos 25 A 27 Diz assim Olha e sabe para onde? Para frente Olha que coisa boa Hoje é dia de olhar para frente Olhar para o alvo E manter o olhar fixo No que está Adiante de você Coloca o seu olhar No lugar certo É o convite Dessa palavra Veja bem por onde anda Tenha atenção Por onde você anda E os seus passos Eles vão ser seguros Firmes Constantes Não se desvie Como o inconstante faz Ora vai para a direita Ora vai para a esquerda Não faça isso Afaste os seus pés Da maldade De todo tipo De atitude destrutiva Inclusive Da inconstância Essa é uma palavra Que traz Revelação Entendimento Para as nossas mentes Você está querendo Crescer Você está querendo Sair daquele lugar De estagnação Sabe A coisa mais difícil Que existe Muitas vezes É você chegar Numa altura da vida E sentir que sua vida Não tem sentido Ficar assim Pensa Meu Deus do céu Olha só Minha vida Olha só Onde que eu cheguei Faz sentido Nossa Não faz sentido Nenhum mais E tem muita gente Que desiste de viver Tira a sua própria vida Ou então Se coloca Num caminho Das drogas De todo tipo De droga Do álcool Por quê? Porque a vida Não faz mais sentido Cuidar do corpo E ter saúde Não faz mais sentido Então eu vou entrar Em rotas destrutivas Agora Hoje é dia De olhar Para a sua vida Como preciosa E o quanto A inconstância Pode Tornar a sua vida Vulnerável É Vulnerável Porque ora Você está Num raciocínio Numa mentalidade Ora você está Em outro tipo De mentalidade Ora um pensamento Ocupa a sua mente Ora outro pensamento Ocupa a sua mente Ora você acha Sua vida legal E foi até bom Até agora Ora você acha Sua vida inválida E até agora Não faz sentido Esse desequilíbrio Ele é altamente Comprometedor Para você E hoje Deus nos chama A ver detalhadamente Essa atitude destrutiva Que é a inconstância E reagir diante dela E dizer assim Peraí Eu não vou mais Ficar mudando de ideia A minha vida tem valor Ela foi paga Por Jesus E um alto preço Foi dado a minha vida A minha vida tem valor Por isso Porque Jesus pagou Um alto preço Por ela E eu vou manter Essa visão Sobre isso Sobre a minha vida E sei que Cada desafio Que eu For viver Eu sei que eu posso Contar com o meu Deus Veja comigo então Que a inconstância É a ausência De perseverança Se há falta De perseverança Aí na sua vida É preciso que isso Seja percebido É preciso que isso Seja visto Vamos no dicionário De novo Para a gente tentar Ampliar aí A nossa forma De pensar E refletir sobre isso No dicionário Perseverança É a qualidade De quem Não desiste Com facilidade Persistência Conseguiu o trabalho Pelo seu Excesso De perseverança Não desistiu Característica Ou particularidade De quem Persevera Insiste E tem constância Essa é Uma característica Vista No dicionário comum Mas hoje Isso se encaixa em você Você olha E diz assim Gente Isso É exatamente O que eu sou Eu sou assim Então Não deixe isso Passar Desapercebido Continua essa caminhada Agora se você está Notando Percebendo Que isso aí É algo De Deus Que vai trazer Entendimento Para você Mudar Se dá Conta disso Olha para isso E diz assim Eu quero essa palavra Para mim Essa palavra É a que vai Trazer Para mim Uma nova vida Daqui para frente Eu vou fazer Os anos Que você tem Que você tem E pretende viver Bem Produzindo alguma coisa Vivendo alguma coisa Realmente Significante Ou você vai pegar Esses anos Que você pretende viver E fazer E fazer deles Trinta e oito Trinta e oito Até trinta e nove Vocês precisam Perseverar É Daqui para frente Os anos que você vai viver Viva de modo perseverante De modo que Quando tiverem feito A vontade de Deus Que é boa Que é perfeita Que é agradável Vá até o fim Com essa vontade Agarra essa vontade de Deus Segura ela com firmeza E diz A vontade de Deus Para mim Eu dela Não vou desistir Porque ela é perfeita Ela é boa Ela é agradável Daí Recebam o que ele prometeu Porque o justo Viverá Pela certeza Pela confiança Pela fé Se retroceder Se ficar mudando de ideia Não me agradarei dele Porque Não tem aquilo Que é o ingrediente Que vai fazer Com que você Viva o melhor Do pai Para você Que é a constância Que é a fé A certeza nele Nós porém Você Eu Que agora vivemos Um novo tempo Que decidimos Viver os melhores anos De nossa vida De nossas vidas Daqui para frente Não somos daqueles Que retrocedem E são destruídos Mas dos que creem E são salvos Você E eu Vamos fazer um propósito Com Deus Pai Eu quero viver Os anos que eu tenho Para frente Mas eu quero viver assim Olha Não retrocedendo Não sendo inconstante Não sendo inconstante Com as pessoas Com o que me vem a mão Contigo principalmente Eu não quero ser assim Eu não quero ficar retrocedendo A tua vontade Que é boa para mim Eu quero avançar Na tua vontade Que é boa Que é perfeita E agradável Porque avançar Na vontade de Deus É conhecer ainda mais ela Porque ela não vai te privar Ela não vai te reduzir Ela não vai tirar nada de você Quem pensa que a vontade de Deus Vai tirar alguma coisa da vida Não sabe nada Sobre a vontade de Deus Porque a vontade de Deus Não priva a gente Não tira nada da gente Não subtrai nada da gente Ela só acrescenta Porque ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável Agora, preste atenção no seguinte Você está pensando aí comigo Tá bom, Márcia Tá bom, realmente Vamos lá Hoje é dia de mudar Hoje é dia de fazer alguma coisa Ou eu deixo para amanhã Sabe uma coisa na inconstância? É que a gente procrastina A inconstância é muito assim O inconstante Ele sempre é desleal com ele mesmo Ele é infiel com ele mesmo E aí isso Essa infidelidade Essa deslealdade com ele mesmo Ultrapassa e alcança os outros Que estão ao redor dele Então ele fica procrastinando O tempo todo as decisões Não, deixa para amanhã Não, essa conta aqui Eu vou pagar só amanhã Não, esse negócio aqui Eu vou pagar só depois Não, isso aqui Eu só vou fazer depois Esse regime eu começo amanhã Aí chega amanhã Aí vamos depois da manhã Não, deixa para o domingo Qual domingo? Não sei Um domingo desse aí Vamos deixar para depois Mas existem necessidades urgentes Na nossa vida Existem decisões urgentes Na nossa vida E o ser constante É uma decisão urgente Não deixa isso para amanhã Não deixa o que é necessário Começar hoje na sua história Ah, mas isso é que É que para começar alguma coisa Não tem que aparecer por fora Não, tem que começar dentro Dentro Não tem que mudar a geografia do lugar Não tem que mudar A característica A situação Tem que mudar aqui dentro Começar aqui dentro É uma decisão sua interna E isso gradativamente vai sair de dentro para fora As pessoas vão olhar e vão dizer assim Uau Você chegou na hora Uau Você completou o trabalho Uau Você agora está decidido A realmente A amar A perdoar E está rindo Uau Você está aí firma No propósito de De ser alguém que fala a verdade Uau Você realmente mudou Esse comportamento Você estava tão agressivo E agora está Está diferente Sente a constância Fazendo a diferença Onde a constância consegue trazer as rédeas das nossas emoções A raiva não mais dirige a gente A gente é que dirige a emoção Porque a constância está ali Dando sustento às nossas mãos Para que os nossos pensamentos As nossas emoções Tenham rédeas Eu quero que você Meu desejo é que você aceite esse convite O dia de começar a mudar De inconstante para constante Não vai ser amanhã não Vai ser hoje na minha vida Senhor Eu creio Eu quero isso para mim Olha o que Paulo fala Na carta que ele escreve aos corintios Paulo Ele diz o seguinte Sendo assim Nesse capítulo 9 Paulo fala de decisões Decisões de tomar E atitudes que ele tomou Então ele aponta o seguinte Que ele não corre Ele não faz as coisas Como quem corre sem alvo Ele não luta Ele não produz Como quem faz de qualquer maneira Como quem esmurra o ar Não Ele submete ao corpo A uma disciplina Ele submete o corpo A umas A rédeas A mente O coração As emoções Os pensamentos As rédeas Da constância Fazendo isso Ele se torna Alguém Aprovado E não reprovado Por isso ele fala Mas esmurro O meu corpo E faço dele Meu escravo Ou seja Eu assumo as rédeas Para que depois De ter pregado aos outros Eu mesma Não venha a ser reprovado Você percebe A decisão de Paulo Não Eu não vou andar por aí Desorientado Como quem faz as coisas Por fazer Minha querida Deixa eu lhe dizer uma coisa Eu venho para cá E faço esse Esse trabalho Aqui na televisão Não é por aplauso Não quero nenhum aplauso Não quero nenhum ibope Não quero nada disso Não quero nada de De referência humana De aplauso Um tapete vermelho Não quero isso Porque a ele a honra A ele a glória A ele louvor Eu faço isso Porque eu tenho um propósito O meu desejo É de que você Cresça na sua fé Em Jesus O meu desejo Do meu coração É que você seja edificada Por uma palavra Que faz você crescer Amadurecer Que faz você se tornar Cada vez mais Inserida na vontade de Deus Que é boa Perfeita e agradável O meu desejo É que você conheça Tenha sede de Deus Se apaixone Pela sua palavra E viva essa palavra Que ela é simples Que ela é tranquila Que ela só acrescenta Para a gente E eu faço isso Com propósito E eu estava até dizendo Aqui para o pessoal Estou nessa caminhada Com a Boas Novas Há muito tempo Existiram horas Que eu tive que parar E Deus me disse assim Pode parar Eu estou contigo Para, descansa Mas esse parar Não foi sem propósito Esse parar Não foi Uma atitude De inconstância Foi uma atitude De preservação Porque a constância Faz isso A constância E a perseverança Ela te dá sensatez De que existem Existem horas Que você precisa parar Para descansar Para refletir Para repousar Mas isso não significa Dizer que você abandonou Você está se preservando E se cuidando Depois Continua Continua em outro degrau Mas avança A perseverança A constância A constância Ela faz isso Com a gente E o convite De Paulo aqui É que você Viva Com objetivos Com propósitos Eu estou fazendo Aqui Um convite A reflexão Aquilo que eu mesma vivi Para você perceber Que é uma decisão diária Porque Inclusive O salmista No salmo 57 Versículo 7 Quando ele fala Ao Senhor Que o coração dele Está firme Ele está Ali Com uma decisão E hoje Deus te convida Filha Faça essa decisão Fique firme Diga Eu estou firme E onde estou firme? Em ti O meu coração Está firme No Senhor E por isso Cantamos louvores E agradecemos A Deus Ora comigo O nosso coração Está firme Em ti Ó Deus Não queremos Andar por um lado E pro outro Desorientadas Como quem esmurra o ar Sem sentido Na vida Ó Senhor Em nome de Jesus Liberta-nos De toda Inconstância Liberta-nos Senhor De todas as Indecisões Desse mar de dúvidas Se ficamos Se ficamos ou não Nessa relação Se amamos Se perdoamos Existem Decisões Senhor Que não existem Mais dúvidas Sobre elas Liberta-nos Agora Senhor Para essa visão A visão A visão da constância A visão da perseverança A visão Senhor De que tu queres De nós Um coração Firme Um coração Com propósito Um coração Na direção Da tua boa Perfeita E agradável No nome de Jesus Toda cura Sobre a inconstância Na nossa vida Aconteça nesse momento Porque o nosso coração Não é desleal É leal O nosso coração Não é infiel É fiel Senhor E nesse momento A cura A libertação De todo o hábito Destrutivo Da inconstância Sobre esse Essa história De vício Senhor Onde As pessoas Desistem o tempo todo E se submetem De novo A escravidão De algum tipo De vício Tu podes Ir lá Naquele corpo Nesse corpo E tirar Todas as algemas Que prendem Essa pessoa A esse vício Trazendo liberdade Constância Direção No nome de Jesus Te agradecemos Por essa liberdade Deus Amém Minha trajetória É marcada por conquistas Minha arma foi a fé Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que um furacão Me alcançou Deus Eu não pude imaginar Perdi o chão Olha como chora O meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças Pra amar Confesso Já tentei Dessa vez Eu entrei No quarto E tranquei a porta Só Tu podes Me encontrar Pois Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Tu és o Deus Que me vê No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que um furacão Me alcançou Deus Eu não podia imaginar Perdi meu chão Olha como chora O meu coração Dessa vez Não consigo Te tocar Não tenho forças Pra aclamar Confesso Já tentei Dessa vez Eu entrei No quarto E tranquei A porta Só Tu podes Me encontrar Pois Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Que me vê No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Tu és o Deus Que me vê No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só 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 Tu és o Deus Por alcance Tu és o Deus Que me vê No segredo Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu sei que não estou só Não estou só Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Tu és o Deus No segredo Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Não estou só Eu não sou o Senhor Zói, a própria vida de Deus Revela os segredos que lhe ensinarão a vencer na vida do Espírito O autor acredita que a razão de muitos estarem lutando uma batalha perdida contra as forças do mal É porque desconhecem que podem tirar muito proveito de sua comunhão com Deus Eles ainda não sabem que são justos e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos Boa leitura Boa leitura Você é capaz Você é capaz Deserto gigante Não podem com você Vai firme Eu sou contigo Eu sou contigo Sou teu fogo Tua nuvem Tua nuvem Tua salvação Eu não voltei atrás Não me aprendi Tudo que eu falei é irrefogável Eu não voltei atrás Não me aprendi Filho meu Filho meu pai porque eu não sou homem pra mentir Quando falo sou fiel para cumprir Sou Teu Deus, Te chamei pra possuir Pai, desde o ventre te formei o campeão O teu nome está gravado em minhas mãos Sou teu Deus, filho meu Eu não voltei atrás, não me arrependi Tudo que eu falei é irrevogável Eu não voltei atrás, não me arrependi Filho meu Vai Porque eu não sou homem pra mentir Quando falo sou fiel para cumprir Sou teu Deus, te chamei pra possuir Pai, desde o ventre te formei o campeão O teu nome está gravado em minhas mãos Sou teu Deus, filho meu Eu sou, eu sou teu Deus Minha mestra te sustenta Sou teu braço forte que venceu a morte Aguenta firme coração Sou tua fonte, sou teu pão Sou teu Deus, eu sou teu Deus Vai Porque eu não sou homem pra mentir Quando falo sou teu Deus Quando falo sou fiel para cumprir Sou teu Deus, te chamei pra possuir Vai Vai Desde o ventre te formei o campeão O teu nome está gravado em minhas mãos Sou meu Deus, eu sou meu Sou meu Deus, eu sou meu Filho meu, filho meu Filho meu Fico meu Te dou a minha vida, te dou meu bem maior, o nardo eu vim derramar. Te dou a minha adoração, te dou meu tudo enfim, o nardo eu vim derramar. Oh, não deixes que impressam o meu jeito de adorar, o meu vaso te abastrou, aos teus pés eu venho quebrar. Oh, não deixes que impressam o meu jeito de adorar, o meu vaso te abastrou, aos teus pés eu venho quebrar. Vou quebrar o vaso, derramar o nardo, eu vou me expor na casa de Simão. Vou quebrar o vaso, derramar o nardo, hoje eu vim de quem rasgar meu coração. Só por amor, só por amor, só por amor, só por amor. Te dou a minha vida, te dou meu bem maior, o nardo eu vim derramar. Te dou a minha vida, te dou meu tudo enfim, o nardo eu vim derramar. Oh, não deixes que impressam o meu jeito de adorar, o meu vaso te abastrou, aos teus pés eu venho quebrar. Oh, não deixes que impressam o meu jeito de adorar, o meu vaso te abastrou, aos teus pés eu venho quebrar. Vou quebrar o vaso, derramar o nardo, eu vou me expor na casa de Simão. Vou quebrar o vaso, derramar o nardo, hoje eu vim de vez, assar meu coração. Só por amor, só por amor, só por amor. Vou quebrar o vaso, derramar o nardo, hoje eu vim de quem rasgar meu coração. Tchau. Tchau.